Música Residência oficial dos governadores mineiros desde 1955, o Palácio das Mangabeiras, projetado por Oscar Niemeyer, o espaço agora vai ser destinado para cultura na capital mineira. O primeiro evento que o Palácio vai receber será a Casa Cor, que completa em 2019, 25 anos. Portão aberto para uma casa exclusiva. Não há ouro como se espera encontrar em um Palácio Real, mas tudo é muito amplo, com riqueza dos detalhes. A escada, por exemplo, foi trazida da Itália. Mármore e madeira de lei estão por toda parte. A maioria dos móveis já foi retirada para dar lugar à Casa Cor, evento de arquitetura e design que começa no fim de agosto. A restauração e as adaptações começaram, com cuidado para não perder a originalidade da edificação. A gente vai fazer agora algumas modificações para atender o evento da Casa Cor, que exige um cuidado especial. Não vai ter nenhuma modificação diferente do que era originalmente. Além disso, vai ter uma revisão completa da parte elétrica, entendendo tudo o que está acontecendo. Para o evento, vai ter um projeto elétrico específico, atendendo cada ambiente, para não ter risco nenhum. Ao longo de mais de 60 anos, 19 governadores de Minas conviveram com as respectivas famílias no terreno de 40 mil metros quadrados, ao pé da Serra do Curral. Às vezes, era necessário levar trabalho para casa. E o gabinete estava lá para isso, para relaxar sala de cinema, sem falar em piscina e área de lazer. Os jardins são assinados por Roberto Buller Marx. O projeto arquitetônico é de Oscar Niemeyer. Até a década de 1950, os governadores mineiros moravam em outro local, o Palácio da Liberdade, a sede do Poder Executivo Estadual. Mas o então governador Juscelino Kubitschek não achava adequado conciliar o trabalho com as atividades familiares. Por isso, ele idealizou essa casa, a morada oficial dos governadores, até o ano passado. O atual governador Romeu Zema optou por residir em imóvel próprio ao assumir o cargo. Ele chegou a cogitar em transformar o imóvel em um museu das mordomias, uma crítica aos gastos das gestões anteriores. No dia 12 de junho, o Palácio das Mangabeiras perdeu o status de residência oficial do governador por meio de um decreto. O governo estadual vem negociando parcerias com entidades privadas para decidir o futuro do palácio. O professor de arquitetura da UFMG lembra que outras casas projetadas por Niemeyer na capital já se tornaram espaços para exposições e museus. Nós temos um exemplo disso em Belo Horizonte, que é a Casa Kubitschek, que ela se tornou um museu. Mas o museu é a própria casa, o jeito de morar na Pampulha. Então, a própria casa é o museu, vamos dizer assim. Então, ele se adapta perfeitamente bem. Agora, as exposições ou o uso dado a essa casa, claro que tem que ter uma correspondência com as características arquitetônicas do edifício. Eu citei o caso do museu da Casa Kubitschek, exatamente para mostrar que ali há uma adequação perfeita entre proposta museográfica e edifício. Então, isso é o que tem que ser buscado também no Palácio das Mangabeiras.